Tem 36, processo 48.100, 10.87, 1996, 19. Extinção da concessão da UHE Rio dos Patos, otorgada a Copel de geração e transmissão S.A., localizada no município de Prudentópolis, estado do Paraná. Diretor relator, doutor José de Rosa. A UHE Rio dos Patos foi otorgada em regime de serviço público a Copel, em conformidade com o decreto 8.9.378, de 84, e o contrato de concessão 4599 da ANEL. Em janeiro de 11, a Copel GT solicitou a prorrogação da concessão da referida usina. Em setembro de 12, foi publicada a medida provisória 5.7.9, posteriormente convertida em lei, estabelecendo um novo regime jurídico para as concessões de geração otorgada em regime de serviço público, produção independente e autoprodução de energia, enquadrada no artigo 19 da Lei nº 90.74, de 95. Em outubro de 12, a Copel encaminhou a documentação necessária para a prorrogação da concessão e, em outubro de 12, por meio do despacho 3.323, ANEL recomendou a prorrogação da concessão de algumas usinas da Copel, incluindo a UHE Rio dos Patos, e decidiu encaminhar o processo ao MME. Em outubro de 12, a MME definiu o pedido de prorrogação das concessões da Copel GT, bem como convocou a concessionária para assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão nº 4599, no prazo de 30 dias, a partir da publicação do despacho. Em 2.13, a MME comunicou a ANEL sobre a desistência da Copel GT de celebrar o mencionado termo aditivo. E, com o termo da concessão Rio dos Patos, em 14 de fevereiro de 2014, o MME, por meio de portaria 170, designou a Copel GT como responsável pela continuidade da prestação de serviços de geração de energia elétrica, até a assunção do condicionário vencedor da licitação da usina. O MME definiu também, na mesma portaria, o custo de gestão dos artigos da geração HG, e, mediante nota técnico nº 327, da ECG, é a mesma recomendou o envio dos autos do MME para a providência relativa à licitação da IHR Rio dos Patos. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de aplicação dos artigos 8º e 9º da Lei nº 27.23, dado que trata-se de uma concessão que não foi prorrogada por falta de interesse do concessionário. Então, aqui nós concordamos com o encaminhamento de remessa para o MME para a licitação. Inicialmente, considero importante tecer alguns comentários sobre a usina, notadamente sobre suas condições atuais de operação. A OHR Rio dos Patos, localizada no Rio dos Patos, no município de Pludentópolis, no estado de Paraná, entrou em operação comercial em 1949. Possui duas unidades geradoras, uma de 1.350 kVA e outra de 800 kVA, ambos com fator de potência de 0,8, totalizando 1.720 kW de potência instalada. E, recentemente, em julho de 2014, a SFG fiscalizou a usina com o objetivo de verificar o estado de suas instalações físicas e operacionais após a ocorrência da cheia dos dias 7 e 8 de julho, que causou a inundação da casa de força e o rompimento do dique fusível, situado na ombreira direita do barramento. E, segundo o relatório de fiscalização emitido pela SFG, que resultou no termo de notificação 118, o nível d'água na casa de força chegou a 1,5m acima do nível do piso, danificou geradores, TFCs, TPs, retificadores, painéis, sistemas auxiliares, banco de bateria, compressor e outros sistemas de menor porte. E, ajustando-se da casa de força, ocorreu o deslizamento do talude da margem esquerda, o que danificou o acesso à casa de força e à edificação onde funcionava uma pequena oficina e ferramentaria. A sala de comando e o controle da usina, por se encontrar em cota superior ao nível atingido pelas águas do Rio dos Patos, não sofreu os impactos da inundação, tendo sido preservados os painéis do sistema supervisório da usina. E, diante dessa constatação, a SFG determinou acopiar o encaminhamento do relatório contendo a estimativa de custo de recuperação da usina e cronograma físico-financeiro visando o retorno ao funcionamento das condições normais de operação. Passo, então, a comentar sobre a necessidade ou não de formalização da extinção da concessão do Rio dos Patos e sobre as demais providências recomendadas pela SCG, que, no meu entendimento, merecem ser acolhidas, se não vejamos. O artigo 9 da Lei nº 12.783 estabelece que, não havendo a prorrogação do prazo de concessão e, com vista a garantir a continuidade da prestação de serviço, o titular poderá, após o vencimento do prazo, permanecer responsável por sua prestação até a assunção de novo concessionário, observadas as condições estabelecidas por esta lei. E, nesse sentido, a MME, objetivando regular as hipóteses de prestação de serviço público e geração de energia elétrica por concessionários que não tiveram seus contratos prorrogados, editou a Portaria 117, de abril de 2013, e que não diz respeito à reversão dos bens, o artigo 3º do anexo da Portaria 117, estabeleceu que os bens reversíveis vinculados à usina hidrelétrica devem permanecer com a responsável pela prestação de serviço durante o prazo de prestação de serviço. E, por sua vez, a Portaria Ministerial 170, conforme de 14, conforme mencionado anteriormente, incumbiu a Copel GT, acho que é 117, como responsável pela OHR Rio dos Patos até a assunção de um novo concessionário. Assim, considerando os danos ocasionados à usina, em decorrente da enchente de julho, de 14, a Copel GT, conforme bem salientou a ECG, deverá promover os reparos necessários para que a usina volte à sua condição regular de operação comercial e os custos relativos tanto no diagnóstico quanto no reparo dos danos não cobertos por seguro deverão ser a ela ressarcido ou a concessionária que lograr êxodo na licitação. No ponto, merece ser destacado que a ANEL, cumprindo um comando expresso na Portaria 400 do MMA 418-11, de 13, elaborou o propósito de resolução com vista da regulamentária realização de investimento para manter a qualidade e a continuidade de prestação de serviços pelas usinas hidrelétricas, cujas concessões foram prorrogadas ou licitadas no termo da Lei nº 12.783, e a proposta de encontros atualmente em audiência pública. E com relação à necessidade da extinção da UHE Rio dos Patos, a ECG destacou que o parágrafo 1º do artigo 8º da Lei nº 12.783 estabelece que a licitação poderá ser realizada sem a reversão prévia dos bens vinculada à prestação de serviços, não sendo necessária, portanto, a edição de ato formal que declare a extinção da concessão. No entanto, caso o MMA opte pela extinção da concessão, os autos deverão ser restituídos para que a ANEL instrua o processo com tratamento para os bens reversíveis vinculados à concessão. do exposto que o voto, do exposto que consta do processo, ficou faltando voto por determinada a ECG que tome providência relativa ao encaminhamento dos autos do processo 48.510.87.1996.19 e ao MME, com recomendação para a licitação da UHE Rio dos Patos. É o voto. Em discussão, aqui está entre aqueles processos que a emenda engana, né? O que é o que está na emenda, eu olho na emenda, está me extinguindo a concessão, mas não é bem isso, né? Às vezes até era a intenção, mas no final não foi isso, né? Ok. Em votação. Qual o relator? Eu voto com o relator. Também voto com o relator. O proclamado que a diretoria decidiu por determinar a ECG que tome as providências relativas ao encaminhamento dos autos do processo 48.500.001.087.1996.19 ao Ministério de Minas e Regia, com a recomendação para a licitação da UHE Rio dos Patos. Próximo.